A noite acabou Já te esqueci Filme acabou Drama acabou Acabou-se a dor Tu sempre foste Mau ator Fizeste de herói no papel principal Mas representaste e mentiste Tão mal Quem perdeu Foste tu, só tu e nunca eu Afinal Hoje o papel principal é meu e só meu E quem perdeu Foste tu, só tu e nunca eu Afinal Afinal Hoje o papel principal é meu Quem perdeu Foste tu, só tu e nunca eu Afinal Hoje o papel principal é meu Hoje o papel principal é meu Folha Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto